E aí, pessoal, tudo bem? Mais um vídeo da TV Coyote no ar. E mesmo quem não gosta muito de política, vai ficar bastante interessado nessa briga colossal que está acontecendo em um dos maiores partidos do país, União Brasil. União Brasil, que foi criada em 2022, fruto de uma fusão entre o PSL e o Democratas, sempre foi um partido bastante complicado, né? O PSL tinha um número gigantesco de divergências internas, o mesmo já acontecia no Democratas. Quando você une esses dois partidos cheios de brigas, a coisa atinge outro patamar, porque você passa a ter as brigas internas se replicando e também você passa a ter a briga entre as pessoas que pertenciam a cada uma das legendas. Aquela fusão, gente, ela foi muito boa para o Democratas, porque trouxe ao DEM um fundo partidário gigantesco que o PSL passou a ter depois que foi o partido pelo qual o Bolsonaro se elegeu presidente em 2018. E o PSL ganhou com isso porque o Bolsonaro tinha se desfilhado e o PSL não tinha segurança de que ia conseguir manter a sua bancada na eleição que ia surgir e tudo mais, sem que tivesse ali alguma fusão com outra legenda, tá? O PSL sempre foi de propriedade de uma figura chamada Luciano Bivar, que eu já tratei muito com vocês. Quando o Bolsonaro se filia ao PSL, o PSL era na NICO, era um partido desconhecido, não tinha base nenhuma, e o Luciano Bivar era o proprietário da legenda. A filiação do Bolsonaro foi um acordo entre o Bolsonaro e o Bivar. Mesmo quando o Bolsonaro deixa o PSL, o Luciano Bivar volta a ter toda a relevância que teve anteriormente lá. Ela nunca chegou a perder a relevância, mas ele passa a conseguir novamente centralizar tudo na sua figura. E aí, para que a fusão fosse adiante, o acordo era muito claro. O Bivar falou, olha, a gente topa, mas eu quero ser o presidente da União Brasil. Eu quero ser, por um determinado tempo, ficar à frente da legenda. E assim se decide. Até que em fevereiro, mês passado, União Brasil, recém completados, né, dois anos de existência, decide aprovar a troca no comando do partido. Realiza uma convenção, o diretório da legenda coloca uma nova executiva que está para tomar posse em junho e que, por consequência, vai levar a substituição do Luciano Bivar por um outro nome. O nome do atual vice-presidente do partido, Antônio Rueda. Acontece que o Bivar não concordou com essa convenção. Foi lá e, usando o seu poder de presidente, cancelou ela. Tentando evitar que seja retirado do cargo. É uma briga que já vinha se estendendo há muito tempo, né. Havia ali problemas seríssimos entre o Bivar e as figuras que eram do Democratas e até figuras como o Rueda, que eram originárias do PSL. Isso vinha esquentando em Brasília ao longo das últimas semanas, de forma muito considerável. Até que, ontem, segunda-feira, dia 11, né, eu estou quase na virada de terça para quarta publicando esse vídeo, mas na segunda-feira dessa semana, dia 11 de março, duas casas da família do Antônio Rueda pegam fogo na praia de Toquinho, em Ipojuca, Pernambuco. É muito azar você ter duas casas de praia e as duas pegarem fogo, né. É bastante azar. Uma delas era do próprio Rueda e a outra era da sua irmã. O presidente eleito do União Brasil, ao descobrir que suas casas estão pegando fogo, volta correndo de uma viagem na qual estava nos Estados Unidos e vai tentar entender o que originou aquilo. Imediatamente após o seu retorno, várias figuras do União Brasil passam a pregar na imprensa, incluindo o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, um dos nomes mais importantes da legenda, que o Bivar mandou botar fogo na casa do Rueda. Jogou baixo. O cara foi lá e mandou fazer um incêndio na casa dele. Afinal, quem que é de Pernambuco? Luciano Bivar é de Pernambuco. Cresceu politicamente lá. Criou seu partido lá. Virou um empresário razoavelmente conhecido lá. O Bivar ficou revoltado. Veio a público, disse que isso é uma ilação. Gente, olha o que o Bivar falou primeiro, tá? Isso é uma ilação, porque tudo você tem que provar. Inclusive, a mulher do Rueda pediu meu apartamento em Miami emprestado e roubou o do cofre. Mas eu tenho como provar isso, certo? Então essas ilações a gente tem que levar. Eu não sei se eu denuncio isso ao FBI ou não. Isso é da época da eleição. Ele disse que iria repor esse dinheiro e até hoje não repôs. Era um dinheiro significativo. Eu tenho ideia de quanto, mas não posso falar. Eu não fiz denúncia porque o marido dela disse que iria me repor isso e até agora não fez nada. Então ele emendou a resposta ao negar que foi ele, chamou de lação, com uma acusação gravíssima à esposa do Rueda. A coisa entrou no campo pessoal num nível muito absurdo. Não bastando, se tornou pública a informação de que o Rueda entrou com uma denúncia na Polícia Civil do Distrito Federal dizendo que o Bivar ameaçou ele e uma pessoa da sua família. E o Rueda entregou para a polícia uma gravação de uma conversa dele com o Luciano Bivar através do telefone que aconteceu às 23 horas do dia 26 de fevereiro, depois que o Bivar foi tirado da presidência do União Brasil. Assistam o vídeo que foi divulgado pela coluna do Guilherme Amado no portal Metrópolis. O vídeo que foi enviado pelo Rueda, ele está com o corte no nome do familiar que teve a ameaça realizada. A coluna decidiu por manter esse familiar sigiloso. Marcelo, deixa eu te falar. Oi, oi, oi. Cara, tu está vendo que eu não queria falar? É, não, não. Meu irmão, eu vou para a Polícia Federal amanhã, vai ser um caco de cu, ameaçado. Marcelo, fica aí. Tu conseguiu tudo o que tu queria, irmão. Eu evitei falar com o Luciano para evitar isso. Está entendendo? Meu irmão, tu presta atenção onde tu se meteu, Marcelo. Porque eu disse a tu desde o começo. Quem xinga no começo e fala que, na verdade, faz uma ameaça à família e está censurado para você não ter a revelação do nome e tudo mais, é o Luciano Bivar. E aí, depois, esse Marcelo faz o intermédio nessa ligação com o Rueda, que é quem está aparecendo na câmera mesmo falando. O Bivar falou sobre esse vídeo e admitiu que fez as ameaças. Mas ele falou, ele me ameaçou e ameaçou a minha família primeiro. Essa foi a reação do Luciano Bivar. Ok? Sabendo que isso já está com a polícia e tudo mais, não existia muito outra coisa que ele pudesse fazer. Então, notem, gente, é a briga pelo comando de um partido que envolve, teoricamente, o sujeito que hoje está no comando e que está perdendo este comando, tendo colocado fogo na casa, em duas casas, do futuro presidente e esse futuro presidente mostrando um vídeo desse outro ameaçando. Já é sinistro. Fica mais sinistro quando a gente olha para o histórico de tudo isso. Vamos lá, vamos voltar no tempo. 1998, Luciano Bivar, empresário em Pernambuco, conhece o Rueda, o próprio. O próprio que agora está tomando seu poder no União Brasil. Eles se conhecem trabalhando na área de seguros. Os dois juntos vão fazer parte da direção do Esporte Clube Recife, onde eles se aproximam bastante. E o Bivar adota o Rueda como, basicamente, ali seu mascote. Digamos assim, o Bivar era muito poderoso, o Rueda era um pouco mais para um Zé Ninguém, e o Bivar aposta no Rueda e eles passam a fazer muitas coisas juntos e tudo aí vai. O Rueda cria uma empresa na área de advocacia que explode em importância com o passar dos anos. Ele vira também uma pessoa bastante relevante. E entra a história política, o Bivar, que era dono do PSL, daquele partido Nanico, o Rueda entra no mundo político junto com ele, e o Rueda serviu como um dos principais intermediários, até para a filiação do Jair Bolsonaro em 2018, que levou o PSL a se tornar a potência que virou. Então a gente não está falando agora de uma briga que é entre o Bivar do PSL e algum figurão do União Brasil que era do Democratas e que está cansado do monopólio de poder do Bivar, ou da importância que ele passou a ter. Não, é de um sujeito que era do próprio PSL, que era próximo do Bivar, é a cria contra o criador. Este é o contexto geral dessa briga toda. Este é o contexto geral dessa briga toda. Os dois, até ano passado, tinham uma amizade, até que do nada isso virou. Do nada o Rueda se alinha com os principais opositores do Bivar dentro do União Brasil. Do nada o Rueda se alinha fortemente com a galera do Democratas. Ninguém sabe exatamente como se deu nos bastidores a amplificação deste desgaste. E aí incêndio, gente. Até que ponto um político pode ser tão baixo de botar fogo na casa dos outros? Eu falei do histórico do Bivar. E eu vou voltar a algo que eu trouxe para vocês num vídeo que eu publiquei no começo de 2022, em que eu falo sobre o potencial de uma pré-candidatura do Bivar à presidência da República, que acabou não vingando. Naquele vídeo, eu trouxe uma reportagem da revista Veja, escrita pelo jornalista Nonato Viegas, que foi publicada em 8 de novembro de 2019. Uma reportagem bem desconhecida, se fala muito pouco nela. Acho uma sacanagem, é uma ótima reportagem. E ela fala sobre o passado do Luciano Bivar. Fala sobre o passado daquela figura que, em 2019, quando a notícia foi publicada, estava ganhando ascendência por causa de ter filiado Bolsonaro no seu partido. As palavras que estão em rosa no texto que vai passando na tela e que eu vou narrando, eu troquei a palavra porque o YouTube está infernizando, tá? Então, assim, eles tiram o ganho por publicidade, por aí vai. Por isso, eu alterei a palavra para uma mais leve. Eu sei que alguns casos ficam até patéticos, mas é que o YouTube está muito chato. Ok? Vamos lá. Em 3 de outubro de 1982, uma nota publicada em um dos principais jornais de Pernambuco informava que o de uma mulher tinha sido encontrada no rio Capibaribe, lá no Recife. O falecimento, tudo indicava, ocorrera por aquilo que acontece quando uma pessoa fica submersa, tá? Embora os bombeiros encarregados do resgate tivessem observado sinais de que não foi só isso. Teriam acontecido outras coisas com essa mulher antes. Um exame mais detalhado feito depois constatou que havia água nos pulmões da mulher, identificada como Claudete Maria da Silva, uma massagista de 30 anos, o que confirmava a suspeita inicial de afogamento. Mas os legistas também perceberam feridas nos braços, no rosto e nos olhos da mulher. Marcas que sugeriam que ela teria sofrido antes de cair ou ser atirada no rio. Ela tirou a própria vida ou teve a vida tirada por alguém. O caso ganhou ingredientes eletrizantes quando a polícia descobriu que Claudete estava grávida de 8 meses e horas antes de desaparecer, havia confidenciado a uma amiga que iria se encontrar com o pai da criança, um advogado, casado, rico, membro de uma família tradicional e influente no Estado. 37 anos depois, esse mistério virou de guerra suja em Brasília. Na época, Bivar foi apontado pela polícia como o principal suspeito, mas o inquérito instaurado para apurar o caso, até onde se sabe, não chegou a nenhuma conclusão definitiva sobre a autoria. Eu não estou dizendo aqui, porque o caso não chegou a uma conclusão sobre a autoria, de que Luciano Bivar teria feito isso com a sua amante grávida. Não estou dizendo isso. Mas, essa história é conhecidíssima em Pernambuco, é conhecidíssima por todo mundo que passou pela vida do Luciano Bivar e serviu como mecanismo de chantagem do Jair Bolsonaro com o Luciano Bivar em 2018. Em 2018, depois que o Bolsonaro já estava afilhado ao PSL e não tinha mais tempo hábil para mudar de partido e poder concorrer à presidência, o Bivar ameaçou o Bolsonaro de que ele não poderia ser candidato se ele, o Bivar, não fosse o vice na chapa. E o Bolsonaro não queria isso de jeito nenhum. E aí ficava uma solução. O Bivar falando, olha cara, se eu não for vice, você não vai sair, e não tem como mudar de partido, sua candidatura já era. E o Bolsonaro, o que ele ia falar? Aí, o empresário Gilson Machado, um cara muito próximo do Bolsonaro, que depois virou presidente da Embratur, entregou alguns recortes de jornal para o Bolsonaro sobre esse passado do Bivar. E o Bolsonaro falou, Gilson, me traz mais informações a respeito disso, quero mais detalhes a respeito deste caso. E o Gilson falou, ok, farei isso. E conversou com um sujeito, chamado Luiz da França e Silva Meira, um coronel aposentado da polícia militar, muito amigo do Bolsonaro também, desafeto do Luciano Bivar. Cara, perfeito. O policial em Pernambuco, amigo do Bolsonaro, desafeto do Bivar. Vai procurar coisa sobre isso, cara. Vai lá. E ele achou bastante coisa. Ele conversou com policiais, conversou com promotores que estavam ligados ao caso, e concluiu, na visão dele, que interferências políticas tinham impedido a elucidação. do ocorrido com aquela mulher. Ele também localizou as pessoas próximas à Claudete, a massagista, a mulher. Localizou a sua irmã, localizou a sua mãe, e as duas deram sinais de que, olha, a gente era pobre, não tinha como acompanhar a situação naquela época, mas a gente tem ali a nossa suspeita principal. Porque ela saiu de casa dizendo que estava indo encontrar o Bivar, e depois aconteceu o que aconteceu, logo em seguida. e minha mãe sempre teve muito medo do Bivar. Tá? O Bolsonaro recebe todas essas informações, e do nada, coincidentemente, o Bivar não sai como vice do Bolsonaro, e para de ameaçar puxar o tapete dele como candidato à presidência da República. Impedir que ele saia como candidato à presidente da República. Olha, gente, o caso ele já ia prescrever, já estava prescrito e tudo mais, mas seria um desgaste colossal para o Luciano Bivar, outra coisa de outro patamar, ok? De outro patamar, e poderia abrir os olhos para, talvez, outros acontecimentos nos quais ele estava relacionado, posteriormente, que não estavam prescritos. Tá legal? A Veja, na reportagem, ela entrevista todos esses personagens, todas essas personagens, ela entrevista a mãe da Claudete, a mãe não, ela entrevista a irmã da Claudete, entrevista o Gilson Machado, da Embratur. O Gilson Machado, que até hoje é próximo do Bolsonaro, dizendo que o Bolsonaro se utilizou de uma chantagem com o ex-presidente de partido, né? Olha também o ex-presidente que a gente teve. E também fala com o policial aí, que ficou encarregado disso tudo. Tá? É uma reportagem muito boa, muito boa, parabéns novamente, eu dou, já é a primeira vez que eu cito ela, para o Nonato Viegas. Tá legal? Gente, o Luciano Bivara é uma pessoa complicadíssima. Olha, a convicção com que os integrantes do União Brasil dizem que ele é responsável pelos incêndios, ela é muito forte. A Secretaria de Segurança Pública de Pernambuco confirmou, na tarde de hoje, que são incêndios criminosos, que entraram na casa e fizeram isso. As casas, elas têm câmeras. Se as imagens estão disponíveis ou não estão, a gente não sabe disso. A polícia pegou lá o arquivo das câmeras. Vamos ver. Isso tem potencial pesadíssimo. E olha, acho que ainda há muito mistério, muito mistério, no que exatamente aconteceu entre o Bivar e a figura do Rueda. Tudo bem, o União Brasil, ele tem um fundo eleitoral partidário enorme, a gente está falando ali de mais de 500 milhões de reais, é briga por dinheiro, mas transcende isso, porque a briga por dinheiro envolvendo a União Brasil e antes o PSL sempre existiu. Foi o que levou depois ao rompimento entre o Bolsonaro e o Bivar. E algumas coisas chocam, assim, depois o Bivar voltou a cair em cima do Bolsonaro. A chantagem deixou de valer? Ou ela virou uma chantagem mútua? O Bivar é uma pessoa que sabe de muita coisa. E é uma figura que nunca deve sair do nosso radar na política. É legal ficar olhando pra ele, mesmo que a atuação dele nos últimos tempos tenha ficado mais restrita aos bastidores. Mas ele está chegando numa situação bem aquada, em que perdeu praticamente todo o seu poder político. Pode ser que amanhã, já nessa quarta, caso você esteja assistindo o vídeo hoje, ele seja destituído e até expulso do União Brasil. E aí, o que ele está disposto? Como ele vai reagir a isso tudo? Veremos? Veremos. Reportagem da Veja na descrição, só peço um favor pra quem gosta do meu trabalho. Pega o link da reportagem e emenda assistindo um vídeo depois. Porque se eu passo o link de outra coisa externa, a YouTube vê que as pessoas estão saindo do meu vídeo e indo pra uma página externa, às vezes isso atrapalha também, tá? É isso, gente. Em qualquer momento, estou de volta com mais informações e até a próxima. Espero que não tenha ficado bagunçado, porque é muita coisa diferente. Tudo bem? Até mais.